Eu prometi-te uma dança essa noite, mas nunca tive muito jeito de dançar Sou a home is by my side, sempre fui muito mais, não tem custo a topar Ou dançamos em privado, com o que ninguém sabe, ninguém vai estragar Yeah 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 Do outro lado da pista, mas olha que eu capto tudo Tá-me a indicar dizer a que horas é que eu te capturo Meia hora, estou a passar o antigo Carrefour Sem ninguém olhar, vou-te apanhar, levar um local seguro Intensifica-se o mood em cada passo, tá-te? Avançamos devagar, mas a passos largos Roupas no chão, química, atração que te faz chegar Há revolução no colchão que te faz Uh! E se a gente escuta, também faz parte Depois a gente ri-se enquanto faz arte Ei, ei Não há excesso libido, não há sexo cívico no nosso contato A minha vida já tem sido um combate Como a nossa relação tem sido dentro do quarto Desculpa-se, é só na música consigo contar-te Estive a tirar o pé porque tinha o tempo contado Eu prometi-te uma dança essa noite Mas nunca tive-me do jeito de dançar Só romiso para a maçade Sempre fui muito mais até em custo a tomar Ou dançamos em privado com o que ninguém sabe Ninguém vai estragar Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Que agora as tuas amigas dizem que eu sou um player É só uma língua a querer colar na boleia Se der brasa eu já tenho a mala feita E tu queres falar do destino Mas eu sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Mas eu sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Eu prometi-te uma dança essa noite Mas nunca tive muito jeito de dançar Só romiso para a maçade Sempre fui muito mais até em custo a tomar Ou dançamos em privado com o que ninguém sabe Ninguém vai estragar Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah